Canta, meu bem, fio, 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 não vou lá, não Fio, 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 tá mal comigo Fio, 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 sem ter razão Canta, vó! Canta, vovó! Canta aí, vovó! Vovó! Aqui, vó! Ô, bem, bem! Ô, bem, bem! Olha o que ela tem! Aí, canta, vai! Canta, vó! Canta aí, meu pelo bem! Não vai lá, meu bem, que ela tem Ladeira, tu escorrega E cai, quebra o galho Da roseira Eu falei com a laranjeira Que não desce mais a flor Laranjeira te temosa Vem a chuva, ela em flor Não vai lá, meu bem Que ela tem Ladeira, tu escorrega E cai, quebra o galho Da roseira Eita, vovó! Hoje é quanto, mãe? Já é? Doze? Dez, onze? Acho que é De setembro, né? Vó, dia vinte, faz Oitenta e nove anos, né, mãe? É Dia vinte, agora é setembro Né, avó? Oitenta e nove anos O que é que tá mais pra vovô aí, mãe? Tô fazendo lanchinho da noite Com bem, né, mãe? É Ela foi O que tá fazendo cocada, não tá, mãe? Acabou as cocadinhas ali Dá uma comida Vó, agora Vó, vó Cê, 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 vem cá, meu bem Cê, 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 não vou lá, não Cê, 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 tá mal comigo Cê, 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 sem ter razão Fui no tororó Bebê água e não achei Encontrei com Alice Que no tororó deixei Ô Alice, ô Alicezinha Entra nessa roda E vem dançar sozinha Sozinha eu não danço Acho que não sei ralinho Por isso a questão Que ainda tem teu Para ser meu par Fui no tororó Bebê água e não achei Encontrei com Teu Que no tororó deixei Ô Teu, ô Teuzinhozinho Entra nessa roda E vem dançar sozinho Sozinho eu não danço Nem posso dançar Porque ainda tem Larissa Para ser meu par Canta, mamãe Canta aí, mamãe Canta, vó, canta Canta, mamãezinha Canta aí, vai Disse que falava com ele, né É o quê? Disse falava com ele Ah, é, mãe Falava o quê, vó? Falava o quê, mamãe? Hã? Falava o quê mesmo? Hã? Canta, mãe, vai cá Abre de alguma coisa Hã? A do limoeiro Que ela gosta Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez Tindo lelê Outra vez Tindo lalá Canta? É, cara, cara Pé de limoeiro Pé de mal Como é que é? Jacarandá Como é que é? Só cantava Canta, vó Ai, ai Qualquer uma, vó Canta aí Lembra aí Sabiá foi na gaiola Fez um buraquinho Voou, 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 voou A menina que gostava tanto do bichinho Chorou, chorou, chorou É? Sabiá fugiu pro terreiro Foi cantar no abacateiro E eu gritava A menina gritava de cá Vem cá, Sabiá, vem cá Canta, mamãe É, é Vem cá, Sabiá, vem cá Eu não ia casar com elas Mas eu não sabia Quer ir casar, foi? Vai casar com elas? Pai deus Foi, vó As formiguinhas cortam folha e carregam Uma deixa, a outra pega As formiguinhas cortam folha e carregam Quando uma deixa, a outra pega Ó, que mistério glorioso A formiguinha ensinando preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Se não assim o tempo sobra Já cantava na mãe, muito bacana, cantar as mãos Fazendo biscoito Biscodinho que ela gostava de cá Já lembrou, mãe Faz mais um, pra ver se ela lembra Pestinho de 89 anos é bom Quer comer, ó Toma Terra, amor, vovó Peraí, vovó Bem bem Olha, eu chamo ele, vó Vó Vó, bem bem Ela já chamou, ela já estava, não? Aqui, vó. Mãe. Toma. Ela quer leite. Toma leitinho, toma. É no trem, Zé. É no trem? É. Vai ficar forte, não é, vó? Canta mais um aí, vó, para eu lembrar. É com a onda, vó. A onda que era lá da época dos Andras Antigas, lá. Vocês cantavam. Lavando roupa. Era roupa? Era, né? É. Pescando. Canta mais um aí, vó, a música, vó. Se eu fosse um gesso, você disse Que comigo queria casar Mas ainda não arrumou Uma casa para nós morar Isso não tome cuidado Já está tudo a pé parado Fique bem assossegada Porque vai morar nós dois Numa casa bonitinha Lá no alto do doiteiro Toda nova caidinha Tem do lado a jardineira Para botar em nossa casa Já mandei a preparar Três cadeiras e um sofá Que é muita, pouca família Também quero que se bote Curtinado na janela Um tapete assim no chão Fica uma coisa muito bela Canta, mamãe Canta, mamãe Isso, vai Canta Ai, Deus Está lembrando, não é? Mais depois, mais depois Eu não lembro nenhuma O cravo Vai, mãe Oi, vó Canta, vó Vó Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve E nesse sangue E nesse sangue lavado Mais alvo que a neve E se vê ela também Ela cantava Qual a outra? Só era um trecho Você cantava direto A minha alma lava Salvador No teu sangue puro Canezinho Minha vida toma Para ser senhor Sua para sempre sim Canta, pai O que, vó? Vó? Quer comer? Nela, Jack Quer comer? Então, minha alma Canta a ti, senhor Quer cantar, vai? Canta A gente quase que a neve parou Então, tá Tá aí o show de mãe Com o vovô Tchau Tchau Tchau, vó Tchau, Isaac Tchau, Isaac Fala, mãe Tchau, Isaac Fala Tchau, pessoal Fala, tchau, família Fala, família É que eu tô indo alugar? Tá cá, mãe Dá um tchau aí, mãe Mãe Tchau, vó Fala, tchau, Isaac Fala, tchau, família Fala, mamãe Tchau, família Tchau, amigos Fala, vó Fala, mamãe Tchau, tchau Tchau